Aô, paixão! Bora recordar os grandes sucessos da música sertaneja do Grupo Fá. Simbora sim! Meus pensamentos tomam forma, mas eu viaço, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardas, cantando para a majestade o sábio. Siga o seu caminho, você tem aonde ir, você tem outra cama onde dormir, não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração, não vou ficar tentando achar explicação. Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira, você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume, se não fosse o seu costume, de brincar com o meu coração. Eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar, esse cara cheio de paixão. Você fala por aí que não me ama, você jura que já não senti mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Ele foi a parede desligado, e o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você deita, mas o sono te levanta, faz de tudo pra dormir não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece e rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Todo dia no meu quarto eu a vejo mais bonita. Se arruma e se pinta e sai. Mas um dia disse um pouco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto. Vou te amar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga. Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Solidão, quando a luz se apaga. Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Não suporto a vontade de fazer amor com ela.